Olá, Toddler One! Olá, Pietro! Olá, Eloá! Olá, Alice! Olá, Ana! Como está? Você está bem? Sim? Como está se sentindo hoje? Você está feliz? Sim? Eu espero que so, porque eu estou bem e estou feliz. Hoje, nós vamos falar sobre a escola. Vamos ver algumas coisas que nós temos na escola. O que é isso? Você conhece? Classroom. Repita. Classroom. Sim! O que é isso? Table. Repita. Table. Muito bem! O que é isso? Chair. Repita. Chair. Sim! O que é isso? Crayons. Crayons. Repita. Crayons. Sim! Agora, pessoal, por favor, peça o livro, Little Pockets, e abrir na página 9. Page 9. Page 9. Ok? This is the page 9. Here, we have a table. Here, we have a chair. Cuidado. Here, we have a chair. Here, we have a chair. E here, we have some students. Here, we have some students. Now, let's match. Can you tell me where is the other table? Três, please. Can you tell me where is the other table? Can you tell me where is the other table? Can you tell me where is the other table? Can you tell me where is the other table? Can you tell me where is the other table? La 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 hey! I hope you like it! When you finish your lesson please send me pictures ok? This is it for today! Kiss it! Love you all! Bye bye!